Salve, salve rapaziada! Beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a Sabiá Laranjeira É isso mesmo! Dependendo da região onde você mora, você vai conhecê-lo como Sabiá Poca ou Sabiá Gongá Um inscrito me mandou, rapaziada, no meu canal uma pergunta o seguinte, tá? Ele estava perguntando se tinha como conquistar de novo, recuperar, amansar de novo uma Sabiá Corrida O que é uma Sabiá Corrida, tá? É uma Sabiá, cara, quando a gente fala no mundo passarinheiro Que o pássaro correu, é que ele ficou com medo, tá? Por algum acidente, por exemplo Ela caiu sem querer, ou um gavião atacou, ou um gato, tá ligado? Aí o cara foi tentar salvar, aí o pássaro acaba ficando com medo, tá? Do próprio dono Por causa daquele ocorrido, tá? Então o pássaro acaba ficando meio sistemático Meio ficando com medo do dono, isso é o pássaro correr pro dono Cara, não vou mentir pra vocês não, tá? Sabiá Laranjeira é um pássaro que por mais que ele viva em ambiente urbano Próximo às cidades, tá? Quando ele é criado em ambiente doméstico Mesmo sendo criado desde filhote ali no criatório Se você não tiver o cuidado de não assustar ele, evitar esse tipo de acidente com ele Ele é um pássaro que a base dele é a confiança, se ele não confiar em você, tá? Ele para de cantar, fica sistemático com você, entendeu? Aí toda vez que você se aproximar dele, aí dá até um porém, tá? Se você conseguir meio que ele aos poucos ir retomando, tá? Aquela confiança de você, já não fica tão assustado O que pode acontecer é com o tempo também ele não querer cantar na sua frente Ele só vai cantar escondido E toda vez que você se aproximar, ele para de cantar também Aí beleza, aí você me pergunta Beleza, mas aí tem como eu recuperar e como que eu faço pra recuperar a minha sabiá? Conquistar ela de novo, amansar ela de novo, deixar ela como tava antes Rapaziada, é o seguinte, tá? Se você quiser tentar recuperar ela, é o seguinte Você vai ter que meio que fazer um treinamento igual treinar cachorro com ele, tá ligado? Toda vez que você for levar na gaiola, cara, você for tratar dele Você tem que ir de uma maneira mais simples possível Por exemplo, se ele não tá acostumado com boné, você não usa boné perto dele Principalmente boné pra frente, assim, ó, tá? Que ele não gosta, geralmente os passarinhos não gostam, tá? E se ele foi criado num criatório, que o dono não usava boné Aí mesmo que ele não tá acostumado, tá? Então não use o boné perto dele Não use cordão muito chamativo, tá? Se você usa óculos de grau, ele vai ter que se acostumar com isso Agora, não use óculos de sol, óculos de raibã, tá ligado? Chega igual uma barata perto dele, não Vai simples, tá ligado? Não bote touca Se você tiver de casaco, não coloque o capuz no casaco Use aquele casaco sem o capuz também, tá? Porque você cobre o seu rosto, tá? Meio que o pássaro também não gosta, tá? Vocês tem que lembrar, cara, que o pássaro é uma presa, tá? Uma presa Então ele precisa confiar em você E ver que você não é um possível predador, beleza? Então você tem que chegar o mais simples possível na garota Em questão de roupa, rapaziada Também tem que usar uma roupa um pouco mais básica, tá ligado? Não vai que aquela camisa do Ace Ventura cuidar dele, não Tá muito estampadona Um topete chegando lá igual um maluco, não Porque isso também vai meio que causar um estresse nele Outra coisa Quando você conseguir recuperar um pássaro que tá com medo de você Ou porque ele tá meio sistemático com você Você tem que fazer com que ele durma cedo, tá? Porque o estresse também, cara, causa esse tipo de coisa, tá? Então, encape a gaiola dele Deixa ele dormir a noite encapado De manhã cedo você coloca ele pra tomar um banhozinho de sol, tá? Tira a capa dele Outra coisa também que vai ser o as da manga também Leve, toda vez que você for tratar dele, leve um inseto, tá? Porque sabiá laranjeira adora inseto Vai ser igual treinar cachorro, cara Você vai na gaiola, dá um petisco pra ele É tipo aí que ir recompensando, tá ligado? Chegou na gaiola, dá um inseto pra ele, entendeu? Que aí aos poucos ele vai vendo que você realmente não é uma ameaça pra ele Entendeu? Ele vê que você tá querendo o bem dele, tá? Ou se ele gostar de uma fruta também Você leva também um pedacinho de fruta Toda vez que for tratar ele também Não coloque áudio no celular Pra tentar fazer ele cantar forçado também Que isso não vai dar certo Vai fazer com ele correr mais ainda Outra parada também muito boa Também você, cara, coloca na água dele, tá? É um açúcar de uva ou néctar de beija-flor Ou até mesmo um pouco de mel de vez em quando Porque o açúcar acalma, tá ligado? Quando uma pessoa tá nervosa, toma um pouquinho de água com açúcar, né? E use aveia e pó na farinhada Clicuägada Mas Ekodori Vamos lá